Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui na estrada Aldifas Barcelos, em Jacaraípe, Espírito Santo. Estamos gravando aqui as últimas cenas com o meu amigo aqui, Márcio Soares, e o Cezinha, que vocês já conhecem no canal. Cezinha, qual a sua expectativa para a continuação desse filme no Escolta Armada 2? Com certeza, né, Ediland? Vai ser um filme muito produtivo, né? A gente está, mais ou menos, Ediland, três anos e oito meses de gravação. Eu comecei esse filme, né, esse próximo agora, eu estava com 78 quilos, então agora eu estou com 94, né? Então, assim, querendo ou não, eu dei engordada, né, comecei a treinar, né, e o filme, ele me proporcionou isso, né? A treinar, porque, querendo ou não, todos os vigilantes do Brasil têm que treinar, fazer alguma luta de arte marcial. Tem muitos vigilantes hoje, né, no Brasil todo, que são em arte, instrutores de armamento de tiro. Está aqui um, né, que veio lá de Goiás, nosso amigo, Márcio Soares. Então, assim, todos os vigilantes, né, tanto eu, quanto você, quanto vários, né, que tem aí, a gente está se especializando, né? Tem agora o filme, né, Escolta Armada 2, que vai ser um grande sucesso. Esperamos aí que, com a sua grande participação, o filme dá aquela alavancada para a gente crescer mais ainda. Tamo junto, estamos aqui também com Márcio Soares, que é instrutor de segurança privada. Veio lá de Goiás para participar, quantos quilômetros, quanto tempo de viagem, quanto para nós, como é que foi a trajetória de lá para cá? É 1.400 quilômetros, é de lá, e eu levei dois dias, parei para dormir em Belo Horizonte. Então, a gente foi dois dias para poder estar aqui, para poder estar fazendo essa participação, a convite aí do diretor Roberto Cardoso. Então, é bem satisfatório para a gente, né, é uma honra estar no meio desse grupo seleto aqui, de atores aqui, e vigilantes também. Então, a gente está retratando aí a realidade da Escolta Armada, né, no segundo filme aí. Então, tenho certeza que vai ser um sucesso, e tamo junto. Show de bola, né? A gente, no decorrer do vídeo, a gente vai passar alguns trechos, como é que foi o nosso dia aqui, gravações. Também é minha primeira experiência gravando filme, né, que gravar lá no estúdio, com o Cezinho é fácil. Agora, não improviso aqui no filme, não é, mas a gente vai aprendendo. É uma experiência nova, gostei muito. O filme Escolta Armada Brasil teve essa missão de juntar os vigilantes do Brasil todo, né. Temos aqui vigilante, instrutor, né, de Goiás, que veio de Goiás, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, tudo unido para fazer um filme para vocês. Tchau, 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 tchau. Márcio, fala pra nós aí, o que você faz lá em Goiás, o que você anda aprontando por lá, como é que foi a sua história na segurança privada? Bem, eu sou vigilante desde 2003, então, quando a gente começou aí, nessa carreira maravilhosa aí, que eu costumo dizer que é uma profissão aí, a qual me agrada muito, que eu tenho a maior satisfação de fazer parte, então, a gente começou como vigilante patrimonial, depois a gente teve uma experiência aí no transporte, depois a gente veio para a Escolta, já ficou um tempo na Escolta, um tempo bom na Escolta aí, né, e passando aí pelo VSPP aí, então, a gente tem uma experiência em cada segmento da segurança privada. E aí me bateu um interesse em se tornar instrutor, e eu comecei a correr atrás aí, me informar como que a gente fazia para poder ser instrutor, fui na Polícia Federal, me informei, e graças a Deus hoje a gente coleciona aí 30 credenciamentos na Polícia Federal, né, e para ministrar a aula, e a cada dia que passa a gente vai fazendo novos e novos vigilantes aí, né, pelo Brasil afora aí, que lá no estado de Goiás a gente recebe alunos do país inteiro, tanto para a formação quanto para as reciclagens, né, então a gente já cria um laço de amizade muito grande com toda a galera aí, já passa tanto a parte teórica, o que está na portaria, o que está na lei 7.102, como também a experiência que a gente tem como vigilante. Então a gente divide isso aí para eles, e graças a Deus hoje a gente está bem aceito lá, né, hoje a gente tem a própria empresa aí, Soares Consultoria e Treinamento, então para melhor atender o vigilante aí nas suas necessidades do dia a dia. Show de bola, já conheceu o canal Vigilante QAP? Já conhecia, já conhecia o canal Vigilante QAP, inclusive, algumas disciplinas a gente usa os vídeos do canais para poder estar passando para os alunos aí, para eles poderem se inteirar mais ainda. Qual o vídeo que você acha mais interessante que você passa para os seus alunos lá do canal Vigilante QAP? O vídeo do uso progressivo da força, o uso da arma de fogo lá do vigilante. Eu meto e tiro mesmo. É um vídeo assim, da parte cômica, assim, a gente mostra a realidade e é mais fácil de compreensão para eles. Show de bola. Cezinha, Cezinha já é conhecida aqui do canal, a gente já fez vários vídeos juntos, mas Cezinha, eu quero que você conte aqui a sua experiência aí, tanto na segurança pública, privada e também como ator. O que você já fez, Cezinha? Então, eu estou na segurança pública desde 1998, fui militar do exército, fui cabo, participo, fui pelo pelo em 2002, entrei na segurança privada e fui até 2006, 2006, entrei de novo, né, como inspetor municiário e estou até hoje. Mas nesse vai e vem, né, eu fiquei entre a segurança pública e a segurança privada. E como que eu fui da área prisional, né, então eu tive a participação, né, graças a Deus em 2010, de ter participado do filme Topa de Elite, né, aonde foram alguns componentes capixaba para fazer o filme, né, o filme com certeza foi um filme gratificante para mim, aonde abriu, né, um leque para a segurança privada também, porque, na verdade, a segurança pública, uma coisa puxa a outra, né, então, assim, estamos ligados uma coisa a outra, né, então, tanto a segurança privada precisa da segurança pública e a segurança precisa da segurança privada.